Quando você serve, você se posiciona, você posiciona outras pessoas também. O seu posicionamento traz um posicionamento das outras pessoas perante a você também. O respeito, todas as situações da sua família, no seu trabalho, em tudo o que você faz, quando você toma a decisão de ter um posicionamento, você traz uma transformação. E eu acho que essa transformação não existe sem você se posicionar. É difícil? É difícil, porque você deixa um monte de coisa que aos olhos humanos é prazeroso. Mas existem coisas maiores que isso. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helena? O próximo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou Milagre. E hoje é episódio 58, Sessão. 58, meu Deus, quantos testemunhos, Helene. Verdade. É, e aí hoje nós temos aqui um casal, mas antes eu tenho que falar uma coisa pra você. Estou ao lado do amor. Ah, pensei que ele ia esquecer. É, vou fazer um suspense só. É, ficou emocionado. Estamos aqui com um cafezinho. É, hoje não é uma tizinha. Faltou só uma pizza. E você que tem aí uma pizzaria, quer patrocinar a gente, entra em contato aí, através aí. Comenta aqui embaixo, que a gente vai entrar em contato com você. Você vai ter a sua marca aqui espantada, estampada, aqui na Tizã. O melhor lugar pra você fazer o seu conteúdo. E aí, Helene, com o que a gente tá hoje? Hoje estamos com um casal pra lá de especial, né? É, um casal bonito, né? Um cara de rico esse casal, né? Mas deve ser. Se não, já recebe aí. Rico de bênção, rico de bênção. É a Kelly e o Fernando. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Ao nosso canal. É, a gente marcou uma pizza antes pra combinar, assim, né? Pegar um relacionamento maior, mas acabou vendo já na surpresa, né? É. Eu tava esperando, né? O convite da pizza. Ontem você mandou uma mensagem pra mim. E aí, Fê, como que vai ser e tal? Tá tudo pronto? Falei, pronto pra quê? Pra pizza? Nossa, não, é pra vir aqui amanhã. Falei, então, pegou a gente de surpresa, né? Foi. Foi de surpresa, mas as surpresas são boas. São lindas do céu, né? É, amém. Glória a Deus. Hoje eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Vou começar pelo Fernando. Fernando, você é de São Paulo? Você nasceu em que lugar? Eu sou de São Paulo, capital. Ah. Meus avós, bisavós, são daqui de São Paulo. É, eu sou da gema mesmo, sabe? Da capital mesmo. É. É, eu era da região de Santo Amaro. Opa! Eu era da região de Santo Amaro. Eu era de lá. Você também era, Elaine? Sim, da Sabará. Ah, então. Onde eu morava, na Avenida Nossa Senhora de Sabará. Eu morei ali, com a minha infância inteira ali. Mudei de lá, depois que eu conheci a Kelly. É. Aí a Kelly me trouxe. O amor sempre traz ali, o amor vence. É, eles trouxeram lá na zona sul de São Paulo pra vir pra Osasco. Eu fui de Itaquera pra Interlagos. Aí, ó. Isso aí, depois eu acompanhei ele de Interlagos pra Itaquera. É, mas aí é outro episódio. E você, Kelly? Eu sou nascida no Paraná. Ah, é? Sim. Que cidade? Eu sou de cidade de Curitiba. Ah. Mas faz quase 30 anos que eu moro em São Paulo, já. Deixa eu falar um negócio aqui. Será que eu vou ser cancelada em Curitiba? Olha, cuidado. Não se forma alguma. Porque Curitiba não tem a forma de ser mais fechado, né? Não, é só impressão. É mesmo? Não é só entre vocês, não? Não, não é não. Gente boa. Eu já fui em Curitiba algumas vezes. E a gente foi uma... O engraçado é que, assim, teve um carnaval que a gente foi pra Curitiba. A gente fez o inverso. Normalmente, o pessoal vai pra praia, vai pro Rio de Janeiro, né? Vai pra outras cidades. A gente foi pra Curitiba. Foi mó tranquilo. E o que eu admiro lá é a limpeza e a organização, né? Sim, é uma cidade de modelo, né? Eu nasci lá e, assim, a minha vida até aproximadamente uns 15 anos, a gente morava entre Curitiba e Londrina, né? Que a gente vai ter uma igreja lá agora. É. Então, daí eu vim pra cá, pra São Paulo com 15 anos, 14 anos eu vim pra cá. Ah. Então, eu sou mais paulista, né? Ah, lá. Aí o Né já denunciou, já. A sogra mora em Londrina, hein? É. A sogra mora em Londrina. Mora em Londrina. A minha família toda ainda mora no Paraná, aqui em São Paulo. Somos só nós. Ah, que legal. E vocês têm filhos, não? Temos. Temos um casal de filhos, a Luísa e o Eduardo. Em quantos anos? Luísa tem 9 anos e o Eduardo tem 5. Não. Ah, a Luísa fez 10, gente. Tô perdendo a idade da minha filha. É que foi agora, recente. Ela fez 10 anos, já 10. Passa tão rápido que a gente até... Passa. Foi semana passada. Como é que vocês se conheceram? Ó, a gente se conheceu... Ó, como que foi? Foi uns amigos... Rapaz, não esquece essa pergunta. Não, não, não. Tô aqui olhando. Ele nem perguntou a data, porque daí já... Não, fique tranquilo. Porque foi na Copa do Mundo em 2010. Nossa vida é baseada em Copa do Mundo. A minha também, que é a Né, né? Da noite de 14. Essa Zona Sul, hein? Eu tinha umas amigas lá onde eu morava, lá na Zona Sul, né? Lá na região do Santo Amaro. E essas minhas amigas gostavam muito de sertanejo. E eu gostava também um pouco de sertanejo. Mais uma turma do N aí, ó. É, a gente gostava bastante de sertanejo. E minhas amigas sempre falavam, vamos no lugar e tal. Eu falei assim, aonde? Lá perto da Raposo Tavares. Lá no celeiro da Granja. Lá na Granja Viana. Vai ser muito longe. Aí as meninas falaram, não, tudo bem. Vamos, vamos. E combinamos. A gente foi. Aí teve um dia que a gente foi. Fui eu e mais quatro amigas. Eu fui o único de homem. Aí nesse dia eu conheci a Kelly. Ela estava lá no cantinho. Essa é uma história também que o Senhor preparou pra gente. É verdade. É uma parte do nosso milagre, assim. Então, ele explicou como que ele chegou até lá. E você, como que você chegou até lá? Como que foi esse dia? Olha, eu nessa época já conheci o Senhor, né? Já conhecia a palavra. Já era temente o Senhor. Mas estava naquela morna. Vai, não vai, não vai, não vai. E assim, eu não gostava muito de sair à noite, né? Eu ia, mas não era o que eu queria. Mas, enfim, essa noite tinha uma amiga minha que sempre falava assim. Eu estava solteira, né? Fazia um tempo. Já estava na idade de casar. E aí frequentava uma igreja mais, assim, rígida, né? E eu falava, meu Deus, eu vou ficar pra trás e não vou casar. E aí a minha amiga falava, Kelly, os milagres acontecem na rua. Você tem que sair. Você tem que... E aí eu fui, nessa noite. Tinha uma amiga minha que tinha passado por uma separação. E ela me chamou pra sair. E eu não queria de jeito nenhum. Nesse dia eu não queria, não queria. E aí minha mãe falou assim, vai, menina, sai. Vai passear um pouco. E aí, chegando lá, minha amiga se divertindo, aproveitando. E eu lá. O que eu estou fazendo nesse lugar? A gente fica meio fora de... Fica. Meio desambientada, né? Sabe que você não pertence ali, né? Isso, exatamente, Elaine. E eu estava naquela fase de... Eu não pertenço a esse lugar, mas estou aqui, né? E aí veio um rapaz me falando que ele queria me conhecer. Parece um anjo esse cara. Esse rapaz eu nunca mais vi. Ela vai contar. Mas parece um anjo esse rapaz. Porque ele chegou no meu ouvido e falou assim, ó. Tem uma loira ali querendo te conhecer. E você não conhecia o cara? Eu conheci mais ou menos porque ele era conhecido das minhas amigas que estavam ali. Na verdade, ele queria fazer um pouquinho de amizade comigo porque ele queria ficar junto com as meninas ali. Porque ele queria dançar com elas e tal. Verdade, cara. O único homem que estava lá junto com elas falou assim, ó. Deixa eu fazer amizade com ele. Aí ele falou pra mim assim, ó. Tem uma loira ali querendo te conhecer. Eu falei, quem? Aí ele me apontou que era ela. Aí ele saiu de perto de mim e foi falar com ela. Aí ele falou o quê? Ele falou a mesma coisa pra mim. Mas nenhum dos dois tinha falado? Não. Não. Na verdade, eu creio e tenho a certeza que foi uma preparação do senhor. Porque quando ele quer, ele prepara em qualquer ocasião, né? Na certeza. E aí ele veio a mim e falou assim, olha, aquele rapaz que está conversando com aquela moça, ele quer te conhecer. Aí eu falei assim, mas é demais, né? Está conversando com uma menina e está querendo me conhecer. E aí ficou nessa. E aí o rapaz sumiu. Eu falei assim, não, eu estou muito bem aqui, né? Aquele negócio de estar se sentindo fora. Fiquei ali quieta. E na hora que eu estava indo embora, ele apareceu e falou assim, olha, eu não estou com ninguém ali. E eu sabia que a minha amiga estava num momento que ela queria se divertir, passear um pouco. Eu falei, olha, sabe que eu vou ficar conversando com esse rapaz aqui pra ela se divertir? Ela ficou bem feliz que eu cheguei perto dela. Ela viu um sorriso bem bonito, assim. Ela viu um sorriso bem bonito quando eu apareci perto dela. Mas foi bem, sabe? Foi uma coisa preparada. Foi porque seu microfone virou aí, ó. Opa, apertou. E aí, dali pra frente, a gente começou a conversar sem intenção nenhuma. E aí foi acontecendo, acontecendo. Quando foi um ano e três meses, né, amor? A gente já estava casando noivo e o senhor preparou todas as coisas. O pessoal da Zona Sul é tudo liso. Foi muito lindo. Tem que ser rápido, né? Tá vendo? Olha só. A gente era vizinho, Lene. A gente não se conhecia. A gente veio se conhecer em Baruerita, né? É, talvez. 2010. 2010. Na Copa do Mundo. Foi bem no jogo do Brasil. É que ele é um pouquinho da área mais nobre, né? Ele é do Trevo pra lá. Eu sou do Trevo pra lá. Ah, sai da igreja verde. Perto da igreja verde. Perto da igreja verde. E onde ele morava? É Marajoara ali? É, perto do Marajoara. Perto da rua Sócrates. Perto da rua... Outro nível, rapaz. É outro nível. Eu já estava quase na pedreira. É... Naquela região ali teve um... Um acontecimento aí. Eu lembro que... Teve. Teve um acidente, não teve? Teve. Acidente aéreo? Teve. Com bastante repercussão na época. Foi em dezembro de 2000. Aconteceu um grande acidente ali. Um acidente terrível. De uma aeronave que... Que caiu, né? Caiu uma aeronave, um bimotor. De um... De um rapaz que... Foi assim. Um rapaz... Ele reagiu a um assalto. E esse rapaz que reagiu a um assalto, infelizmente, ele veio a óbito. Ele morreu. O assaltante matou ele. E com isso, o pessoal de Maringá veio pra São Paulo. Ah, isso foi em Maringá? Não. O assalto foi em São Paulo. O assalto foi em São Paulo. Foi um sábado. Um dia normal. Um dia tranquilo. Um sábado normal. Um sábado que... Eu estava me preparando pra sair pra noite. Porque era ano 2000. Eu tinha 21 anos na época. Um jovem. Sem carro. Contando com o carro da mãe pra sair. Porque um sábado à noite, meus amigos sempre... A gente se enturmava pra se encontrar em casa. E nesse dia... Foi dia 16 de dezembro do ano de 2000. Aí o que acontece nesse dia? Nesse dia foi um dia que marcou minha vida. Porque... Aconteceu uma tragédia, né? Uma tragédia muito triste. Uma tragédia triste, claro. Foi assim. Esse rapaz, ele reagiu ao assalto. Infelizmente, ele foi morto. Porque o bandido matou ele. E ele era do Paraná. Ele era de Maringá. E aí o pessoal veio pra São Paulo pra fazer o enterro dele. Ah, agora eu entendi. A família, né? A família inteira. Eles eram num frigorífico. Durante um frigorífico lá em Maringá. E eles vieram fazer o velório. Eram sete pessoas. Fizeram o velório do rapaz. E quando eu tava voltando pra Maringá. O avião bimotor caiu diretamente na minha casa. Foi certeiro na minha casa. E nesse momento... Quando caiu, eu tava... Dentro da minha casa tava eu, minha mãe e meu irmão. O carro tava do lado de fora de casa. E eu falei pra minha mãe. Eu falei assim. Mãe, eu preciso sair. Meus amigos, a gente vai sair. É um sábado à noite e tal. Eu preciso do carro. E minha mãe falou assim. Ó, você vai sair. Você vai ficar com o carro. O carro vai ficar com você. Mas você tem que me levar. Me leva no mercado. E lá eu me viro pra voltar. Mas você tem que me levar. E nesse dia... Tinha mais uns amigos. Aí eu falei pro meu irmão. Falei pro meu irmão mais novo. Ele tinha 13 anos. O nome dele é Pedro. Pedro Paulo. Eu falei assim. Pedro, fica aqui. Meus amigos vão aparecer. Fica aqui. E... Porque era um ponto de encontro na minha casa. Então todo mundo se encontrava ali. Meus amigos, entendeu? E eu falei pro meu irmão. Falei assim. Fica aqui que eles vão aparecer. Só vou levar a mãe no mercado e já volto. E o carro tava lá de fora. Quando eu saí... Minha mãe tá abrindo a porta do carro. Tava trancado. Eu abri a porta do carro e abri pra ela. Quando eu abri a porta do carro, o avião caiu. Só que eu não sabia que era o avião. Veio um barulho absurdo. Um estouro. E foi coisas voando pra todo lado. Que veio estrilhaço, né? Tipo... Asa do avião. Tudo, tudo. Pedaço da casa. Tudo. Destruiu a casa. Porque o avião caiu do fundo. E jogou pra frente. Aí você não chegou a ver que você tava lá do oposto. Então... Vê do... Eu vi mais ou menos um clarão, assim. Eu acredito que... Ele já veio já... Tipo... Já pegando fogo. Entendeu? E o barulho foi muito forte, né? E... Nesse momento, parece que foi cena de filme, assim. Acontecendo comigo, assim. Quando caiu. Eu falei assim. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que tirar o carro daqui de frente. Porque vai pegar fogo. Porque começou a pegar fogo muito rápido. Porque tinha muita querosene o avião. O avião tava cheio. Tava cheio. Tava cheio. Tava seis minutos no ar. Então... A casa vai pegar fogo muito rápido. Aqui. Deixa eu tirar aqui. Vai explodir o carro. Eu tirei o carro. Aí eu lembrei. Meu irmão tá dentro de casa. Aí eu voltei pra pegar meu irmão. Aí o fogo. Labaredas à altura de dois metros. Dois metros e meio. Fogo. 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 E eu vejo meu irmão saindo no meio dos fogos, assim, sabe? Infelizmente, todo queimado. Mas foi o tempo suficiente. Porque Deus já tava preparando ali. Deus já tava agindo. Que nesse momento... É... Eu senti já, tipo... Eu sendo guiado pelo Espírito Santo. É... O Espírito Santo falando... O que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar meu irmão. Eu consegui pegar meu irmão. É... Eu consegui tirar ele lá de dentro. Colocar ele dentro do carro. E levar ele até o hospital. Eu não sofri nada. Eu não sofri nenhuma queimadura. Nenhum arranhão. Eu não sofri nada. E meu irmão não se queim... Tipo, se queimou. Mas não reclamou nem um pouco de dor. Mas ele se queimou muito. Porque pegou fogo. Ele tava lá dentro. Explodiu tudo. E... Nesse dia foi terrível. Mas eu tinha certeza que... Que ia dar tudo certo. Na medida do possível. E... Aí eu levei ele correndo pro hospital. Hospital ali na Adolfo Pinheiro. Perto daquele colégio Jesus Maria José. Sim. Tipo, um pronto-socorro que tinha ali. Aí eu consegui. E eu não sabia o que tinha acontecido. Eu só ouvi uma explosão. E a casa pegando fogo. Não entendia, né? Nossa, porque ficou meio desnorteado, né? Barulho... É, e porque... E chovia muito. E chovia muito naquele dia. E vocês lembram desse dia? Sim. E começou a chover depois que o avião caiu. Porque antes de o avião cair, eu não lembro de eu ter tomado chuva e eu abri no carro. Abri na porta do carro, não lembro. E... Com a batida, assim, quebrou o vidro da frente do carro. Eu não conseguia enxergar. Dirigindo o carro, eu tinha que dirigir o carro. Com a cabeça do lado de fora, porque teve muito vidro quebrado, estilhaço, muita sujeira no vidro. Eu não conseguia. E eu tinha que dirigir com a cabeça do lado de fora. E dirigindo e tomando chuva. E não sabia o que estava acontecendo. Aí eu consegui chegar até o hospital. Já levei ele imediatamente lá dentro, né? Já me socorreram imediatamente lá também e tal. E todo mundo desesperado. O que aconteceu? Porque a perna direita do meu irmão não tinha mais perna. Só tinha um osso, entendeu? Literalmente eu vi o osso dele. E tanto que ele se queimou. Mas, eu consegui fazer tudo. Mas eu consegui guiado pelo Espírito Santo. Eu consegui tirar ele do meio do fogo. Eu consegui colocar ele dentro do carro. Eu consegui dirigir até o hospital. Consegui colocar ele dentro de uma maca. E todo mundo no hospital viu que eu estava desesperado. Eu não sabia o que tinha acontecido. E as pessoas me perguntando. O que é que está acontecendo? O que foi? O que foi? Eu falei, eu não sei, gente. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei. Eu só vi. Parece que caiu um meteoro na minha casa. Explodiu alguma coisa. Eu não sei o que aconteceu. Aí, depois de uns três minutos, uma moça bateu no meu ombro. Eu falei assim, a sua casa caiu um avião. Acabou de aparecer naquele plantão da Globo. Sabe? Aqueles plantões que aparecem. Nossa, cara. Eu só fiquei sabendo disso. Porque no hospital tinha aquelas televisões. Que o pessoal fica esperando, né? E falaram para a gente. A moça me falou. Caiu um avião. Caiu um avião na minha casa. Aí, agora, tipo... Aí, eu consegui. Eu falei assim, eu preciso voltar para avisar para a minha mãe. Pelo menos que o meu irmão está vivo. Porque eu lembrei ainda da minha mãe quando eu estava chegando no hospital. Porque... Foi tudo no... Eu falei assim, eu tenho a minha mãe. Então, tipo, ficou lá. Aí, quando eu voltei, eu consegui voltar para avisar. Eu não consegui entrar. Porque estava chovendo muito. E a região ali parecia um estádio de futebol. Parecia Corinthians e São Paulo. Sabe aqueles clássicos? Foi todo mundo para lá. Ah, no chuva. O pessoal com guarda-chuva para todo mundo ver. Aí, tinha ambulância, polícia. Tinha tudo lá. Aí, eu consegui encontrar a minha mãe no meio da multidão. Falei, mãe, tipo... O Pedro está vivo ainda. Está lá. E... Aí, depois, a gente conseguiu ser transferido para o hospital de Queimados. Aí, a gente foi lá para a Zona Leste. De onde você era. Foi lá para São Mateus. Aí, chegou lá em São Mateus. Não tinha vaga para o meu irmão. E... E o médico falou. Eu não preciso internar ele. Ele não vai passar essa noite mesmo. Ele vai morrer do jeito que ele se queimou. Ele vai... Ele vai a óbito essa noite. Não tem como segurar. Eu tinha certeza que não ia acontecer isso. Porque eu já estava com o Espírito Santo dentro de mim. Eu sabia que ia dar tudo certo. E conseguiu internação. Conseguiu ficar lá. Ele foi se recuperando aos poucos. Depois, foi transferido para um hospital muito bom. Porque veio aí já... Tipo, a seguradora do avião. Já com os benefícios, né? Tipo... Aí, conseguimos recursos. Conseguimos um hospital bom. Conseguimos um médico bom. Aí, ele foi indo. Fez mais de 30 cirurgias. E eu acompanhei eles o tempo todo. E... Aí, a gente fica famoso, né? Uma coisa... Infelizmente, né? A gente fica famosa. Uma tragédia. Todo mundo veio perguntar as coisas para a gente. Na época, não tinha as redes sociais que tem hoje. Não tinha foto. Não tinha arquivo. Não tinha nada. E aí... Tipo, as televisões vinha atrás de mim para perguntar das coisas e tal. E foi... Mas, graças a Deus, ele foi curado. Ele passou por bastante cirurgia. Sobreviveu. Tá bem. Joga futebol. Joga videogame. Olha que benção. É... Tem uma vida normal. Tem uma vida normal, graças a Deus. E, tipo... Esse... Foi um grande milagre. Um grande milagre porque... Deus me deu força para eu conseguir fazer tudo. Tudo, 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 tudo. E eu vejo assim, quando você começou a contar essa história, você falou assim, a minha casa era um ponto de conto. Então, provavelmente, ia ter uma galera lá. Se a sua mãe não falasse assim, você vai ficar com o carro, mas precisa me levar a tal lugar. E aconteceu mais um outro milagre que eu fiquei sabendo depois, né? Três amigos meus, eles... Pode ser que eles fiquem até chateados, que eles vão ver esse podcast e eles estavam... Não diga nomes. É, não diga nomes. Três amigos. Não, mas eles falam de quem são e que eles vão assistir. Três amigos, eles estavam indo para a minha casa. Eles estavam indo. Só que eles estavam... Como começou a chover bastante, eles ficaram debaixo de um todo esperando a chuva passar. Só que eles estavam brincando com umas arminhas de bolinha. Brincando. Como eu estava lá, tipo, não tinha celular para interagir, né? Aí pegaram umas arminhas de brinquedo que eles tinham lá. Não sei como que eles surgiram com essas arminhas de brinquedo. Alguém passou num posto policial e falou, ó, tem uns meninos ali, uns rapazes ali brincando com umas arminhas de brinquedo ali. Brincando com umas armas. Não falou que eles... Aí passou uma viatura e pegaram os três e levaram eles para a delegacia. Para a delegacia. Mas, como eu falo, foi pelo Espírito Santo. Foi um propósito. Foi um propósito para eles não estarem em casa. Caramba. E eles foram detidos, assim, para a delegacia. Não aconteceu nada com eles, não. Não, mas eles estão dando... Foi um livramento. Graças a Deus por isso. Foi um livramento. Foi um livramento, exatamente. Já começamos assim, né? Meu Deus, o que vem por aí. Aí, tipo, eu não tive mais nada. Por exemplo, assim, de repente você tem sua casa normal, como todo mundo tem, de repente eu não tive mais nada. Não tinha uma colher, não tinha uma roupa para vestir, não tinha um alimento, não tinha nada. Então, Deus foi fazendo milagre todos os dias na minha vida. Todos os dias, Deus foi me abençoando com meus amigos. Meus amigos, cada um falava assim, vem, fica na minha casa, usa minhas roupas, come da minha comida, pega a chave da minha casa, abre o portão, abre a porta, entra. A casa é sua. Eu tive uns amigos que foram uns anjos na minha vida. Todos eles me ajudaram muito, muito, muito mesmo. Então, eu sou muito grato aos meus amigos por ter me ajudado, sabe? Eu não tinha nada. Tipo, eu perdi tudo, assim, sabe? Mas Deus foi fazendo milagre todos os dias, sabe, Hermes? Sabe, Helene? Todos os dias, Deus foi fazendo milagre na minha vida. Então, todo dia é um milagre na minha vida. Todo dia é um milagre na minha vida. Desde o dia 16 de dezembro do ano de 2000, todos os dias, Deus faz um milagre na minha vida. Todos os dias. Porque Deus foi preparando as pessoas para mim. Essa linda loira que está do meu lado, foi Deus que preparou. Deus que preparou, porque através dela, eu conheci muito mais o Evangelho, muito mais a Cristo, ela que me levou para a igreja, com ela eu consegui o batismo, com ela, tipo, a gente está lá na The Alpha, com ela eu comecei a servir. Então, Deus foi preparando cada dia uma coisa, entendeu? Eu fui, mudei para uma casa, eu nunca, não sei. Eu mudei para uma casa que não tinha nada. Como que você faz uma mudança que você não tem nada? Eu fui para uma casa e não tinha nada. Não tinha uma cama, não tinha uma televisão, não tinha uma geladeira, não tinha um fogão. E Deus foi me dando cada dia uma coisa. Cada dia uma coisa, cada dia uma coisa. É porque os integrantes da empresa que estava, que teve todo o movimentar, mas assim, praticamente a família inteira que estava dentro do avião, faleceram. Então, até haver a movimentação de ajuste para ressarcir eles em tudo, levou um tempo tudo isso, né? Foi as mãos do Senhor que foi trabalhando. Tem indenização, tem. Vai pedir para quem? Todos morreram. Sim. Meu Deus. É, mas Deus fez um milagre todos os dias, entendeu? Hoje eu posso dizer, eu sou um milagre porque Deus fez um milagre todos os dias na minha vida. Glória a Deus. Eita, Kelly. Então, você já casou aí com um cara que foi separado por Deus aí. Um herói, né? Porque não é fácil você ter coragem de olhar para trás e ver tudo aquilo e, de repente, eu vou, né? Porque, normalmente, as pessoas acabam se covardando, mas o amor, né? Tem pessoas que, diante do perigo, simplesmente fica travada. Sim. O amor, né? Então, eu creio que o Senhor já tinha um propósito em tudo isso, porque, né? Não é fácil, né? Você olhar para trás, você tinha uma casa há dois minutos, de repente, você olhar para trás, você não tem mais nada. Eu e minha mãe, nós dois fomos muito guerreiros, porque nós dois ficamos sozinhos esse tempo todo, porque foi bem na época de Natal, Ano Novo, e eu e minha mãe, nós fomos muito guerreiros, assim, sabe? Nunca se entregamos, nunca se vitimizamos com a situação, entendeu? Pelo contrário, a gente sempre... Deu força. Sempre deu forças e sempre foi um motivo para falar assim, eu superei o que você está passando, sabe? Qualquer tipo de problema que você está passando, você pode ter certeza que você vai esperar, entendeu? Amém. É isso aí. E, Kelly, e você aí, vocês vão voltar um pouquinho para o relacionamento de vocês. O que que... Tem alguma situação que marca, assim, que você fala assim, meu Deus, isso aqui foi já um sinal que realmente eu e o Fernando seríamos um, assim, logo no início do relacionamento de vocês. Tem, essa história da gente já se encontrar num lugar que, para mim, já não era, fazia mais parte de mim, já é o início dos sinais, né? Porque os sinais acompanham aqueles que creem, né? Então, aí a gente se conheceu nesse local e aí a gente foi conversando e depois de, acho que uns um mês, mais ou menos, eu não lembro muito bem, tá? Que faz um pouquinho de tempo, mas esse lugar pegou fogo. Ah, meu Deus do céu! Esse lugar pegou fogo! Esse lugar pegou fogo! Porque a gente ainda tentou, como foi muito rápido, né? O nosso casamento, o noivado, tudo, logo a gente falou, a gente tem que achar aquele moço, aquele moço que nos apresentou. Ah, aquele anjo, né? Porque não é comum uma pessoa jogar uma situação na cabeça de uma pessoa que ela não conhece e na outra também a gente se cruzar e ser tudo tão rápido, né? E aí a gente foi se informar sobre o lugar, né? Depois desse tempo, a gente soube que o lugar pegou fogo. Mas quando a gente soube que pegou fogo, a gente não sabe precisar, depois de quanto tempo da gente ter se conhecido, que pegou fogo. Porque a gente foi, porque a gente falou, vamos lá um dia à noite pra ver se a gente encontra aquele rapaz que, pelo jeito, ele era de lá, pra ele participar do nosso casamento, que é justo, né? É um princípio de honra. E aí a gente soube, olha, faz um bom tempo que esse lugar já pegou fogo, não existe mais. Meu Deus do céu. Não era lá pra voltar. É, não era lá pra voltar. Era só pra se conhecer mesmo. Era só pra gente se conhecer. Então, assim, as coisas fluíram de uma forma que só o Senhor podia trabalhar, né? Verdade. Nisso, de ser tudo tão rápido, né? De uma pessoa preparar uma outra, né? Assim, foi uma preparação, né? E antes disso, o Senhor já havia falado que Ele tava preparando a pessoa com quem eu iria me casar, né? Isso serve pra solteiras o Senhor tem pra todo mundo. Ah, é isso aí. E aí o Senhor já havia falado, já havia se revelado diante do que ia acontecer. Mas a gente não sabe como que é que vai acontecer, né? O como é com Ele, né? É, eu lembro que eu andava na rua e falava, mas será que é esse? E aonde eu menos esperava aconteceu. Então, a gente tem a certeza hoje que foi um trabalhar do Senhor, mesmo porque depois a gente veio caminhar, né? É, isso aí. E a gente analisa, assim, algumas pessoas, né? E a gente percebe, já falaram isso pra gente também, a gente percebe o alinhamento, né? Sim. Eu presto muita atenção, assim, na... Como o homem trata a mulher, como a mulher trata o homem. Porque, às vezes, eu pego alguma coisa e falo assim, eu não posso ser dessa maneira. Ou, em outras situações, eu falo, eu tenho que ser assim. Sim. Né? E... E, assim, a gente vê que realmente vocês são um casal separado por Deus, assim, né? Sempre estão juntos, né? Acho que o primeiro detalhe é esse que aparece, né? Sempre estão juntos. Então, é gratificante aqui estar aqui com vocês. Mas, enquanto a gente toma o alinhamento, eu tenho o primeiro recadinho pra vocês. Pessoal, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês da Tizan. A Tizan é o melhor lugar pra você fazer o teu conteúdo. Você que tem o sonho de ter o teu podcast, não perca tempo. Entre em contato com eles agora. Eles vão fazer pra você o desenvolvimento da tua logo, toda a sua marca, aqueles pequenos vídeos pra você postar nas suas redes sociais. Tudo é com eles. O melhor lugar, assessoria top. Não perca tempo, venha para a Tizan. Já estamos de volta. Eita, Dona Elaine, hein? Meu Deus do céu. Quantas histórias, hein? Quantas coisas já aconteceram, meu, nesse primeiro bloco. É, balada, acidente de avião. Depois volta no lugar, não existe mais. E o anjo, você anjo, que se você estiver assistindo, comenta aqui embaixo. Era eu. Perdeu a festa do casamento. Perdeu a festa aí, ó, mas dá pra ir na boda de prata, dá pra ir na boda de prata. Dá pra ir na boda de prata. Não sei, né? Se já tem mais de 25 anos que tá casado, então... Esse de um anjo ainda não se inscreveu no canal, ó. Se inscreve aí. Curta esse vídeo. Quant é? Deixa seu comentário. Deixa seu comentário. Compartilha esse vídeo. Espalha pelo mundo. 12% do que a gente põe no ar não é visto no Brasil. Estamos sendo vistos em países como o Paquistão. Rússia, Ucrânia. Rússia, Bangladesh, Ucrânia. Então, é isso aí, ó. Compartilha aí. Faça a sua parte. E aí, gente? Mas, assim, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Foi sempre assim, depois que vocês se encontraram, a Kelly já na igreja. Vocês mantiveram sempre essa constância, assim, de ir na igreja? Foi sempre assim ou não? Não. Não. A Kelly já respondeu a ela. Não, não foi. Ele pensou e ela não. Ele pensou e ela não. Não, não foi assim, não. A gente ficou, depois que a gente casou, embora a gente conhecesse a palavra, a gente ficou um bom tempo, assim, vamos dizer, morno no mundo, sabe? E aí, saía, aí teve um tempo que a gente ficou bem, assim, no mundão mesmo, porque se a gente não vigia, a gente acaba tomando os caminhos que acontecem no dia a dia. E aí, a gente ficou muito tempo parado da igreja. Embora eu conhecesse a palavra, soubesse que era o caminho certo, a gente ficou parado. A gente vivia no mundão, vivia, saía, curtia, não fazia nada errado, nada ilícito, mas não estávamos nos caminhos do Senhor, igual hoje a gente tem seguido, né? A gente ficou um bom tempo mesmo parado aí, até que depois nasceu o primeiro filho, aí você começa a repensar em algumas coisas, mas ainda a gente continuou. É, a gente continuou. Então, eu acho que esse alinhamento que vocês têm, que é o mesmo que eu tenho com a Elaine, a gente se dá bem em qualquer ambiente. Sim. E, assim, a gente também passou por um período que a gente gostava de sair muito, ir para bares e tal, e a gente acabava, algumas pessoas até fazendo tipo de comentário, né? Nossa, queria que a mulher fosse assim, igual a sua, que a gente não tivesse hora para ir embora, né? Sim. A gente ficasse toda hora ali me acelerando, e foi mais ou menos assim com vocês também. Foi. Sim, é, porque é um tempo que você pensa assim, ah, eu não estou fazendo nada de errado. É, não estou fazendo nada de errado. Não estou fazendo mal para ninguém, né? Eu estou só bebendo, 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 se eu estiver fazendo mal, é para mim mesmo. Mas, né, assim, você não está fazendo mal para ninguém, mas você também não está fazendo bem para ninguém. É. E a gente permaneceu nesse tempo durante muito tempo. Muito tempo a gente ficou assim, né? Sim. Mas você enxergava assim, de uma maneira que dava, por exemplo, você ir num churrascão e tomar uma Coca-Cola, por exemplo? Não, era impossível. Impossível. Era impossível. Tipo, eu imaginava assim, né? É, não, a pessoa não vai ser feliz, tipo, eu não vou conseguir ser feliz um dia se eu parar de tomar uma cerveja, assim, como que eu vou viver num churrasco que eu não tomo uma cerveja, que eu esteja em algum ambiente que não toma uma cerveja, por exemplo, ah, estou na praia, como que, tipo, você vai passar o dia inteiro na praia e você não vai tomar uma cerveja, não? Tipo, eu estou num churrasco, como eu não vou tomar uma cerveja? Como é possível não tomar uma cerveja? Isso, na verdade, nem passava pela minha cabeça, assim, e depois eu falava. Comecei a refletir e falei assim, ah, porque a Kelly sempre foi muito religiosa, a Kelly sempre foi muito do evangelho e tal, ela sempre puxava e comentava, né? Pessoas mornas não servem, pessoas mornas não servem, e a gente está vivendo uma vida Mas eu estava lá, morda. Estava junto. Eu estava junto. Estava morda. Mas eu senti, assim, no churrasco, assim, eu pensava, falei assim, ah, eu pensava, sinceramente, é, mas eu falei assim, ah, não é possível alguém ser feliz num churrasco e não tomar uma cerveja? Eu pensava mesmo assim, sabe? É, mas isso, se eu falar isso hoje, eu falo completamente o contrário. Sim. Tipo, eu não preciso de nada daquilo pra ser feliz, eu sou muito mais feliz sem aquilo, sem a cerveja, entendeu? Eu sei que a cerveja não é motivo nenhum pra felicidade, a felicidade está dentro da gente. Deus coloca o Espírito Santo no nosso coração, que transborda, entendeu? De felicidade. Transborda de felicidade. Eu posso fazer um churrasco, ficar o dia inteiro fazendo um churrasco, e eu preciso colocar uma gota de álcool dentro do meu organismo pra me ser feliz. Mas teve alguma coisa que aconteceu, assim, que você vê como um ponto que virou a chave e falasse, pelo menos eu vou tentar. Olha, eu, é que assim, eu frequentava alguns ambientes que era propício pra beber. Por exemplo, eu tinha bastante, tenho bastante amigos e tal, que eu comentei agora há pouco, que eles são de um ambiente que gosta de cerveja, aquilo que a gente comentou, não fazem mal pra ninguém, são todos felizes, trabalhadores, honestos, e têm suas famílias, todos eles levam a vida deles muito bem, muito bem, graças a Deus. E proporcionava isso. E teve uma época também que eu fui um profissional de jogo, assim, sabe? Eu jogava muitas vezes pôquer, eu jogava pôquer, e eu jogava pôquer muitas vezes brincando, né? E uma brincadeira que foi, tipo, cada vez mais agradando, porque o pôquer, se você joga, se você for campeão de um torneio, você acaba ganhando prêmios, ganhando dinheiro e tal. E com isso, foi acontecendo. Cada vez mais eu ia, mais eu ganhava, mais eu estudava, mais eu ganhava, e foi indo. E todo mundo tem história de pôquer que a gente vê em filme, novela, nossa, um jogador de pôquer vai perder a fazenda, vai perder a casa, vai perder o carro. E não é nada disso, entendeu? Se você estuda, se você se dedica, o pôquer te proporciona as coisas boas pra aquele cara que é profissional, que estuda direito, que vai com isso e tal. E eu posso falar sobre o pôquer, eu fui bastante vezes campeão no pôquer, muitas vezes. E eu não posso reclamar que eu perdi. Não perdi, pelo contrário, eu ganhei. Eu ganhei bastante no pôquer. Mas foi indo, eu vivi, tipo, dois anos jogando profissionalmente no pôquer e tal. Foi meu trabalho durante dois anos. Foi seu trabalho mesmo? Foi meu trabalho. Meu Deus, eu não consigo imaginar. Foi meu trabalho. Eu dei aulas de pôquer, eu joguei pra time de pôquer, eu joguei pra mim mesmo. Porque... Mas você tinha que estar num ambiente que, por exemplo, a Kelly tava lá também? Não, a Kelly nunca foi. Já causava uma... É, então. A Kelly nunca foi. E ela, acho que não tem nem noção do que acontece, entendeu? Eu não conhecia muito, eu não sei nem as cartas do baralho, gente. Se for pra jogar, rouba um monte, eu não sei. Mas, assim, às vezes a gente cai no engano, né? Porque aquilo, durante dois anos, trazia o sustento pra nossa casa, fazia parte de alguns projetos da gente. Então, você vai se deixando levar por toda aquela situação, né? Porque tá acontecendo, tipo, tá acontecendo. Eu me tornei muitas vezes campeão, sabe? Então, tava acontecendo. Ah, não tô fazendo nada de errado. E eu tô ganhando, não tô prejudicando ninguém. Pelo contrário, tipo, querendo ou não, é um jogo, entendeu? É um jogo. O nosso pastor, às vezes, ele fala isso, né? Quando o diabo quer te derrubar, ele também te dá dinheiro. É, exatamente. Então, você vai entrando por caminhos, é igual a questão da bebida. Não sei o caso de vocês, mas a gente não tinha controle. Então, tem gente que sabe ser feliz tomando uma latinha. A gente tinha que tomar uma caixa. Então, assim, não é o nosso caso. É que a gente não tá julgando quem bebe ou quem não bebe. É mais santo, não é mais santo. Mas existem pessoas que não têm o controle. Então, a gente tem ambientes que torna isso mais propício. Sim. Né? E aí, você acaba sendo levado por essa situação. Aí, foi acontecendo, assim, a transição. Como é que foi? É, de repente, eu tava jogando e não... Porque eu gostava muito, muito de jogar, muito. E como eu era bastante, como diz na gíria do pôquer, era bastante lucrativo. Então, era bom. Eu gostava, me lucrava, conseguia fazer o sustento. E era bom. Mas, de repente, eu comecei a não gostar mais. Mas, naturalmente, naturalmente, eu não gosto mais. Não tô me sentindo mais bem nesse ambiente. Eu não quero mais. Não te preenchia mais. Não me preenchia mais. Por exemplo, ah, eu vou ter que ir lá hoje, eu não vou. Aí, eu vou semana que vem. Porque, se quiser, você joga pôquer todos os dias, entendeu? Eu não quero mais. Ah, semana que vem eu vou. Quando você vai vendo, você, tipo, não ia mais. Foi, naturalmente, conforme a bebida. Ah, tô tomando cerveja comigo. O que que tá acontecendo? Aí, eu não queria mais. Foi, naturalmente. Eu não sou proibido de nada. Ninguém é proibido de nada. A gente não tá fazendo nada de errado. Pela lei, né? Pela lei brasileira, assim. A gente não tá fazendo nada de errado. Porque o pôquer, no Brasil, é legalizado. Porque é um jogo de estratégia. Não é um jogo de sorte, né? De azar. Aquele de azar. Aquele jogo de azar. E eu não tinha mais vontade, Elaine. Não tive mais vontade. E foi acabando a vontade, a vontade. Aí, eu arrumei um emprego maravilhoso. Onde, tipo, tô bem lá, graças a Deus, tal. E eu não tive mais vontade de nada. E eu só te guiando por outro caminho. Foi me guiando, sabe, Hermes? Foi acabando a minha vontade. Eu ia perguntar, você não vai hoje? É, a gente não... Na verdade, a gente não esperava, né? Assim, a gente já tinha, assim... Já começamos a refletir com os filhos, tudo. E eu ficava muito sozinha à noite. Porque tinha vezes que ele chegava no outro dia. É, tava chegando com um pãozinho. É. Tinha vezes, assim, que tinha torneio que levava três dias, dois dias. Então, assim, eu ficava muito sozinha com as crianças, né? E aquilo foi... Não foi encaixando. Porque a gente pensava, assim, como que a gente vai... Eu pensava, né? Como que eu vou voltar a servir na igreja? Vou voltar a me firmar na igreja? Como... Senhor, prepara, prepara. Porque a gente já não tem mais o controle, né? A gente já não tinha mais o controle. Porque ele jogando, aí trazia a renda pra gente, né? E, assim, a gente tava com um filho pequeno, tudo. E aí eu pensava, assim... Já era um conflito, né? É. Você fica naquele conflito, né? Não tô fazendo nada de errado. Ele tá jogando. Eu sei que ele tá jogando, né? Porque eu acompanhava, muitas vezes, ele pelo YouTube. E algumas coisas, algumas mesmas. Não, era filmado, era transmitido. Era transmitido. Então, aí, as coisas... O senhor foi afunilando mesmo. No momento certo, a gente começou a perceber que as crianças estavam crescendo. Eu fui me incomodando um pouco. Coisa que eu não me incomodava. Ainda eu lembro que muita gente me perguntava assim... Que, Elis, você não liga, né? Que seu marido sai e volta no outro dia. Fica a madrugada inteira fora. Fica a madrugada em fora. E eu já tava tão, né? Assim, perdida também. Eu falava, não. Não me importo. Já chega com o pãozinho, o café da manhã. Já tá tudo, né? Então, eu não me importava mais. Mas aquilo dentro de mim foi tomando uma proporção que a gente vai começando a esclarecer. Algumas situações que não estavam certas, né? E aí, foi aí que a gente oramos e pedimos pro senhor ir direcionando a gente. E depois disso que a gente foi pedindo pro senhor direcionar, né? Gradativamente, foi diminuindo. E aí, entrou numa fase... Ele veio de uma fase que ganhava muito. Que a gente tava super bem. E, de repente, veio uma situação que ele não ganhava mais. Né? É, porque o poker é assim. Ele tem uma parte que é sorte. É 90% de estratégia, de estudo. E tem uns 10% que conta com a sorte também. E, de repente, foi ao contrário. Virou 90% questão de sorte. E 10%... Eu falei assim, eu tô fazendo tudo certo. Sempre deu certo. Agora não tá dando mais. E foi indo. O Espírito Santo foi trabalhando comigo lá dentro, sabe? E falou assim, ó... Eu sentia. Não tô feliz mais aqui. Não tô feliz. E, naturalmente, foi isso que aconteceu. Foi a transformação. O Espírito Santo entrou dentro de mim. Dentro de mim. Às vezes, ele saía, assim, ainda à noite. Quando ele ainda ia, algumas vezes, ele saía. Eu olhava pra ele. Ele falava assim, hoje vai dar tudo certo. Eu não sei o que. Eu olhava assim. O Espírito Santo já falava assim, não vai. Não vai dar. Meu Deus. Não vai dar. Vocês contando essa história, né? Eu lembrei do episódio da Bruna. Da Bruna. A gente entrevistou a esposa do Leandro Castanho, né? Os agrícolas que jogaram. Sim, sim, sim. E, assim, era por outros motivos. Mais, assim, festas e tal. Mas ela fez uma oração. E, a partir dessa oração que ela fez, todo o cenário foi modificado. E aí, quando você fala nessa questão de... Ele fechava a porta. As crianças já davam tchau. Ele falava assim, hoje vai dar tudo certo. Porque também a gente já contava com aquilo, né? Que dava sempre tão certo. A gente falava... Daí eu olhava e falava assim, não vai. Daqui a pouco ele vai voltar. E toda vez que ele saía, eu até me emociono. Eu falava assim, não vai dar. E, às vezes, eu acompanhava ele. Eu falava... Ele falava assim, agora eu tô pra chegar na mesa final. Às vezes, ele me falava, né? Que a gente se falava pela madrugada, né? A gente se falava. Eu ficava lá torcendo por ele. E aí, ele falava assim, falta dois pra eu chegar na mesa final. Aí, chegava na mesa final, a premiação vai aumentando, né? Vai aumentando, vai aumentando. E aí, eu falava assim, ele vai cair no próximo. Ele não vai chegar na mesa final. E aí, ele caía na próxima. Daí, eu via que ele sumia. Assim, do celular. E eu falava assim, ele caiu. E assim, o senhor foi trabalhando. Até que um dia, o senhor encaminhou uma irmã na nossa casa. Foi muito forte aquele dia. Porque ela chegou na nossa casa. E era uma coisa assim que... Ele tinha o pessoal que ele conhecia do pôquer. Os amigos próximos sabiam que ele jogava. Mas não era uma coisa que a gente ficava contando pra todo mundo lá. Não, lógico. Então, é uma coisa que... Mesmo tendo o sucesso que eu tive, assim, sabe? Eu não era feliz com isso. Não era uma coisa que você se vangloriava? Não. Não. Não era, sabe? Tipo, era completamente oposto das pessoas que vivem isso hoje em dia, entendeu? Todo mundo quer se aparecer, quer mostrar. Eu não, sabe? Eu não gostava. E aí, a gente recebemos uma irmã na nossa casa pra fazer oração. Porque eu já tava sentindo que ali tava começando a acontecer algum mover. Tinha alguma coisa diferente. E eu sempre, por mais que a gente não tava frequentando ainda, nenhum ministério, a gente não tava com nossos pés firmados, a gente, a oração em casa era mantida. Nas refeições, na hora de dormir, em todos os momentos. A gente só nos seguia, né? Tudo certo. E aí, foi uma irmã na nossa casa e ela falou tudo, né? Falou pra ele, até no dia. Eu fiquei surpresa, eu sentei, assim, no sofá e ela falou assim, ó, o senhor tá falando que esse não é o caminho. E falou tudo. E eu lembro que no dia você ficou até bravo, né, amor? Fiquei bravo com a mulher. Ficou bravo. Falou assim... Confrontou, né? Não, confrontou. Literalmente, ele confrontou mesmo. Ele falou assim, mas a minha esposa não tá achando ruim? O que a senhora tá achando ruim? É, ela falou duas coisas lá de casa que me confrontou bastante. Que eu fiquei com... No momento, eu fiquei com raiva dela disso. Dela falar do pôquer que não era pra mim. Que Deus não queria aquilo pra mim. E que na parte que a gente reformou na nossa casa, a gente fez uma parte de churrasqueira lá. A gente tinha acabado de reformar, né, amor? Aí ela falou assim, aqui vai ser usado pro senhor. E eu pensei, como assim? Tipo assim, eu vou trazer meus amigos aqui, vou fazer bastante festa, vai ter churrasco, vai ter cerveja. Ela falou duas coisas que me confrontou. Essa parte aqui da sua casa vai ser usada para o senhor. E o senhor não tá feliz por isso que você tá fazendo, tipo, de jogar e tal. Deus não gosta disso. Foi a partir desse momento que aconteceu. Nunca mais teve churrasco em casa. E a nossa casa lá embaixo, a gente faz cultos. A gente leva para os voluntários lá. A gente faz... Nunca mais teve bebida lá. Porque naquela noite ela teve uma pergunta decisiva também pra gente, né? Que ela falou assim... Você sabe o que você quer pra sua vida? Né? E a gente... Ele tava bravo nesse dia, porque ela já tinha falado que... E a vontade dele, né, era ir pra Las Vegas, enfim, sequenciar, né? Sério isso? É, sério. Era o nosso sonho fazer. É, ó. Não, o senhor de ir pra Las Vegas, sim. Acho que a gente ia se conhecer lá. O senhor de Las Vegas continua ainda, mas jamais entrar num cassino, entendeu? Jamais, entendeu? E aí ela falou assim, naquele dia, quando eu vi que o senhor, né? Porque era uma coisa que só a gente sabia. E eu falei assim, meu Deus do céu. E eu vi que ele tinha ficado nervoso. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Tem marido que acha que a mulher... Ah, você contou tudo pra ela. É, entendeu? Não, mas... Foi isso que... É, Elaine. Eu falei assim, nossa, ele vai pensar que eu contei tudo isso. E que aí ela veio aqui pra... Mas não foi. Foi uma surpresa pra todos nós. Aí eu peguei. Uma surpresa. E ela falou assim, você sabe o que você quer? Aí naquele dia eu falei assim, eu sei. Eu quero servir ao senhor. Eu falei. Ai, meu Deus. Eu falei assim, eu quero servir ao senhor. É isso que eu quero pra minha vida. E eu tenho certeza disso. E aí perguntou pra ele. Ele ficou quieto assim, porque ele tava bravo. E depois daquele dia... 2018. Não, já era 2019. 2019. Daí foi quando a gente começou. Aí começou o que a gente ia fazer em do Eduardo Nadeão. É, aí a gente... Eu respondi aquilo com tanta certeza. E eu realmente eu tinha certeza que era aquilo que eu queria pra mim. Porque era só o senhor que podia ter falado. E transparecido a nossa casa assim como uma água cristalina. De tudo que tava acontecendo dentro da minha casa. E aí, depois daquele dia, ele nunca mais ganhou. A vontade dele foi passando, né? Acabou a minha vontade totalmente. Acabou a vontade totalmente. Não... Foi sendo extinguida a bebida da nossa casa. E aí o senhor preparou da gente conhecer o ministério, né? E começamos a frequentar a igreja. E o senhor foi movimentando as águas. E passamos por muitas coisas. Mas depois daquele dia, daquele dia marcado, não teve mais pôquer. Não teve muitas coisas que passavam na nossa cabeça. Todas as incertezas foram virando certezas. E aí o jogo foi acabando. Uma coisa impossível, né? Era impossível. Era impossível. Porque era um sonho dele. Porque eu tenho contato ainda com o pessoal, ainda que joga. Então eram meus amigos. Tipo, eu não vou perder amizade por causa disso. E ele falou, como que pode você abrir mão daquilo tudo, entendeu? Eu falei assim, eu abri mão por causa do senhor. Porque eu não tenho mais vontade. Eu vou me sustentar de outra forma. Eu não preciso disso, entendeu? Eu acho que o principal até do que você está falando é exatamente isso, né? Porque a gente não é... Você disse há pouco tempo atrás, assim. A gente não é proibido de nada. Não. Mas o problema está no desejo. A gente não deseja mais. Não desejo. Não tem mais aquela vontade, né? Quando eu conheci a Helene, nós somos o... Só a Helene era ovelha negra lá, porque ela era a única palmeirense, né? Os dois irmãos dela corintianos, eu já me conectei já direto. Não era a única, não. Tinha meu pai também. Não, mas o sogro a gente perdoa. Aí o que acontece? E a gente fazia muito, assim... A gente sempre estava junto. Fazia churrasco ou, às vezes, fritava lá uns petiscos lá e ia pra casa e sempre com bebida. É que eu nunca precisei beber escondido. Nunca precisei sair pra beber. Então, era assim, era comum na minha família. Então, era festas. Nós só vamos pra casa. Era tudo, virava festa. Tudo era motivo de festa. Era uma coisa natural. Era uma coisa natural. E, assim, eu cresci nesse contexto, né? E o álcool, ele tem disso. Ele vai passando de pai pra filho, de uma forma legalizada, que ele encurte na cultura da família como se fosse uma coisa normal. E não é. E aí passou um período em que a gente também teve esse desejo de parar. Teve toda a libertação. E aí os meus cunhados também começaram a frequentar a igreja e também não são proibidos, mas também não tiveram mais o desejo de consumir bebida alcoólica. E eu lembro que um dia eu falei assim, meu, chama seus irmãos, né? Vamos falar pra todo mundo ir lá pra casa da sua mãe. Cada um leva lá, né? Aquele linho de carne lá. Meu pai queria churrasco. E aí a gente fez um churrasco, assim. E teve um determinado momento, assim, que meu cunhado chegou e falou, cara, isso aqui não consigo imaginar. Não conseguiria imaginar isso aqui que a gente tá vivendo. E a gente ria. E a gente ria, assim, a gente brincando muito mais alegre do que a gente era antes. E ele falava assim, cara, a gente tá tomando Coca-Cola, meu. A gente não tá tomando, não precisava da cerveja, né? Sim, sim. Não precisava de nada disso. Porque muita, muita dessa falsa, eu coloco como uma falsa alegria, porque você não tá totalmente consciente, né? Sim. Você tá num estado alterado. É, eu penso a mesma coisa. Então, quando você... Fugindo de uma realidade, né? Às vezes, hoje, então, quando você tá lá num churrasco, lá, tomando uma Coca-Cola, lá, e sorrindo, você tá sorrindo de verdade. Exatamente. Exatamente. Você não precisa daquilo pra você ser feliz. Você não precisa? Imagina, você é feliz sem isso. É, e acho que, assim, o principal, a gente é livre. A gente é livre. A gente, né, não somos proibidos, né? Mas a gente é livre. E aí, Danilene? Forte, hein? Muito forte. Revivemos vários pontos aqui. Vários, vários. E enquanto a gente toma mais um golinho de água, eu tenho um recadinho pra você. Olá, pessoal. Estou aqui hoje pra falar pra vocês da Vidros Magnum. Está construindo ou reformando e precisa de um ótimo serviço em vidros e esquadrias? Na sua casa e no seu negócio? Chama eles. Lá você vai encontrar os melhores profissionais e materiais do mercado pra fazer exatamente o que você precisa. Eles trabalham com box, trabalham também com o telhado retrato, telhado fixo, sacada articulada, porta deslizante e vai deixar a sua área gourmet top. Vidros Magnum fazem com amor, por isso fazem muito bem feito. Olá, eu vim aqui falar pra você da boutique Amarilles. Fica localizada lá em Santana do Parnaíba e também tem uma outra unidade que é em Pirapora do Bom Jesus. É uma loja que eu adoro, faço uso das roupas. Roupas de qualidade pra todas as idades e tamanhos. E eles estão agora com uma coleção nova de alfaiataria de linho, já pro verão aí 2024. Vocês precisam conhecer a boutique. Vai lá, conheça a Leude, o David. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Boutique Amarilles. Estamos de volta. Dona Elaine, o que o pessoal tem que fazer? Se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe esse conteúdo. Olha só quantas histórias tivemos aqui. É verdade. Kelly, você hoje, na sua família, você e eu fez dois filhos. Isso. O que significa esses filhos pra você? Tudo, né? É um renovo, é uma mudança de história. Eu falo que quando a gente tem filho, a gente se transforma. A gente sente um pouquinho do que é o amor de Deus por nós. Porque é muito amor. É você não pensar mais em você. Mas é você pensar que você vê futuro, por exemplo, pras outras duas pessoas. Então, é tudo. É tudo, né? O Senhor e os meus filhos, a minha família, é tudo pra mim. E aí, Fê, mesma pergunta pra você. Nossa, os meus filhos são uma benção de Deus, né? Os meus filhos são as coisas mais preciosas e especiais que nós temos. Eu faço tudo por eles. Me dedico tudo por eles. Quero ser o exemplo pra eles. Eu quero que eles façam o melhor. Então, eu faço sempre o melhor por mim. Eu quero que eu seja cada vez melhor, sabe? Pra dar exemplos pra ele. Pra falar que eles são as pessoas melhores no mundo, entendeu? Então, a gente cria eles pra eles serem as pessoas melhores pro mundo. A gente aprende. E eu aprendi que os filhos foram um presente de Deus. Porque os filhos são de Deus. E Deus deu pra gente tomar conta dos filhos de Deus. Olha a responsabilidade que nós temos. Nós temos uma responsabilidade gigantesca de cuidar dos filhos de Deus. Os filhos são de Deus. E Deus deu pra gente, pra nós dois, tomar conta deles, entendeu? Então, a gente faz de tudo pra ser exemplo pra eles. Pra eles serem o melhor cada dia que passa. Amém. Na sua oração, Kelly, você falava que você queria voltar a servir, né? Na igreja. Sim. E você... Esse propósito já se cumpriu na sua vida? Sim, se cumpriu. Tem se cumprido. O Senhor, ele é bom. Ele é generoso. Eu lembro que, justamente, em relação aos filhos, o que acontece? A gente vai direcionando a nossa vida pra que a deles seja direcionada. Então, eu queria muito ser o exemplo pros meus filhos. E que eles, se eles tivessem uma lembrança de mim, é que fosse que a mãe deles colocou o temor do Senhor no coração deles, e o temor entrou e eles conheceram o Senhor. Amém. Então, pensando nisso, a gente se direcionou. Hoje a gente tá na AD Alfa. A gente faz parte dos voluntários, da diaconia. O Senhor foi trabalhando, assim, nos direcionou. Porque, de todas essas histórias, ainda tem muitas coisas, mas, assim, quando eu orava e pedia pro Senhor firmar os nossos pés em algum lugar que a gente pudesse ser direcionado e direcionar os nossos filhos também, a gente veio conhecer a igreja, a AD Alfa. Eu lembro que, por duas oportunidades, a gente teve chance de vir conhecer. Eu falava, ah, eu não quero. Eu não quero. Eu quero que o Senhor me mostre onde quer. Eu tinha uma amiga, né, da juventude, que mora aqui. Ela me chamou pra conhecer e eu falei, eu não quero. Eu quero que o Senhor me mostre. Vem me convidar pra ir pra igreja. E aí, depois eu ganhei o meu menino, a moça que fazia a drenagem, massagem, essas coisas, ela me falou da mesma igreja. Eu falei, mas, né, eu tenho um mistério aí, né? E aí, por fim, um dia a gente tava passando por aqui e eu vi a Assembleia, a AD Alfa. Falei, olha, eu acho que é essa igreja que as meninas me falaram, né? É que a gente passou na frente e via a AD e não associava que era a Assembleia de Deus. Então, aí, eu falei assim, quando eu ouvi, eu falei assim, vamos entrar pra conhecer. Nunca mais a gente saiu. E aí, eu comecei a fazer parte dos voluntários e aí ele ainda não servia, ele não queria de jeito nenhum. Mas eu falei, eu preciso dar o primeiro passo. E aí, eu dei o primeiro passo e o Senhor continuou até quando ele começou a servir também. E o Senhor for direcionando, hoje a gente é membro da igreja, vai fazer, em 2024, vai fazer três a quatro anos que a gente tá na igreja. A gente tá fazendo parte da diaconia também e esperando e desejando tudo o que o Senhor tem pra nós. É. E pra você, Fê, o que é servir? Servir é um privilégio. Servir é uma benção de Deus. Eu sou muito feliz, muito grato a Deus por ter escolhido a minha pessoa pra servir a Ele. Porque servir é uma coisa sensacional. Porque quando você serve com amor e carinho, a gente pensa sempre no propósito. O que é o propósito? A gente salvar vidas. A gente quer salvar vidas, fazer tudo pra Deus, entendeu? E nós temos uma liderança muito boa, que é o Samuel e a Gisele, né, dos voluntários. E também a Vanessa e o Pastor Marcelo na diaconia e tal. São grandes líderes e eles ensinam a gente que a gente servindo, Deus faz por nós, entendeu? E a gente não quer nada em troca. A gente faz por amor. E quando a gente faz por amor, a gente se entrega de verdade. Deus proporciona milagres na nossa vida. Deus faz coisas sensacionais, assim. Tem coisas que só estão dentro da gente pra gente saber como é que é, como a gente faz. São detalhes, né, do dia a dia. E servir foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E eu acredito que eu vou servir a Deus até o meu último dia da vida. Amém. Amém. Tem coisas que não dá pra explicar mesmo. Só vivendo, né? Só sente. O Kelly, qual a principal diferença da Kelly que não se posicionava, como você disse mesmo, vivia morna, né? É verdade, em cima do muro. Em cima do muro. E hoje uma mulher posicionada, servindo na igreja, sendo exemplo para os filhos. Quando você olha a sua vida antes e agora, qual você vê a principal diferença? A paz. A paz que o Senhor traz pra gente. Pra gente saber direcionar a vida, conduzir as situações, direcionar a nossa família, ser um exemplo, ser uma pessoa que sabe o valor de uma alma, de servir, de ser um exemplo mesmo. Porque quando você serve, você se posiciona, você posiciona outras pessoas também. O seu posicionamento traz um posicionamento das outras pessoas perante a você também. O respeito, todas as situações da sua família, no seu trabalho, em tudo que você faz. Quando você toma a decisão de ter um posicionamento, você traz uma transformação. E eu acho que essa transformação não existe sem você se posicionar. É difícil? É difícil, porque você deixa um monte de coisa que aos olhos humanos é prazeroso. Mas existem coisas maiores que isso. Então, essas coisas me fazem entender que a diferença é pro bem. É maravilhoso. Então, assim, eu vejo que só de você se posicionar, você já é diferente. Porque hoje tem muitas pessoas que deixam de viver as bênçãos do Senhor por medo de se posicionar. Porque não é fácil você se posicionar. Você tem que tomar partido de algumas situações que doem muitas vezes. Você tem que deixar de lado algumas coisas que você gosta. Mas tudo isso tem uma recompensa. E a recompensa é o Senhor. O Senhor na vida da gente não tem preço. Glória a Deus. E aí, Fê, qual a diferença quando você olha assim, paralelo, entre o que você viveu e o que você vive hoje? O que você sente quando você olha pro outro Fernando? Na verdade, eu não consigo nem enxergar quem era o outro Fernando. Eu não consigo enxergar como ele era antes do Senhor. Porque foi na D-Alpha que a gente comentou agora há pouco que minha vida foi transformada. Foi na D-Alpha que eu ouvi o pastor falando. Eu falei assim, é Deus falando ali. É Deus falando. E parecia que ele estava falando exclusivamente pra mim. O pastor estava falando pra mim. Tem duas mil pessoas aqui e ele estava falando pra mim. E eu sentia o pastor falando e a gente foi se transformando. E eu não sei como que era a minha vida antes, sabe? Parece que foi apagada a minha vida antes. Claro, eu tenho recordações, eu tenho amizades, eu tenho tudo. Mas os desejos que eu tinha antes, as coisas que me faziam feliz, as coisas que me moviam. Olha, não tem comparação com o que Deus faz hoje, assim, sabe? O que Deus proporciona hoje. Eu tenho uma coisa que é fantástica, maravilhosa, é a paz. Eu tenho a paz de Deus no meu coração. É notório, assim, é sensacional. Quando eu coloco Deus em tudo, assim, Deus transforma, Deus faz sempre o melhor, entendeu? No meu trabalho, na minha família, nos meus negócios, nos meus projetos, nos meus sonhos. Em tudo que eu penso, tudo que eu quero, eu coloco sempre Deus e Deus sempre faz o melhor. Então, viver com Deus, assim, viver com Cristo é uma coisa sensacional. A gente descansa, né? A gente tem paz, sabe, Emerson? Uma coisa que é sensacional você ter paz, sabe? Você tem paz em tudo. E, claro, você sempre vai fazer o seu melhor. Sempre eu faço o meu melhor. Onde eu estou? Por exemplo, eu estou servindo, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou sempre o meu melhor. Eu sei que Deus vai agir, vai fazer o melhor, Deus vai fazer, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu sempre tenho isso dentro de mim, eu vou fazer o meu melhor. Por exemplo, no meu trabalho. Eu coloco, todos os dias eu coloco Deus abençoe meu dia, abençoe meu trabalho, faço sempre, me ajuda, me dá discernimento, me dá inteligência, me dá sabedoria. Mas eu prometo ao Senhor, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Então, eu faço o meu melhor no meu trabalho, como pai, como família, como trabalho, como servir. Então, eu sempre faço o meu melhor e Deus vai me abençoar. Então, eu sempre vai me dando, entendeu? Faça a sua parte, né? E Kelly, se você pudesse resumir a tua história em um minuto, como seria? Minha história é gratidão, é superação de coisas que, muitas vezes, a gente acha que você não vai conseguir fazer, né? Sair do morno para a vida firme no Senhor. É gratidão. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque em todos os momentos, até mesmo quando eu estava nessa fase, o Senhor sempre se mostrou presente, Ele sempre se mostrou real, vivo. E, muitas vezes, a gente que vai deixando as coisas, né, de lado. Mas o que eu tenho que resumir é gratidão a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele me guardou e por tudo que Ele me deu até hoje. Amém. E aí, Fê? Você, com o seu resumo, vai demorar uns 20 minutos. Se você pudesse resumir em um minuto a sua história, como ela seria? Olha, eu queria aproveitar esse um minuto para falar para as pessoas que estão ouvindo o seguinte. O perdão. O perdão, eu acho uma coisa sensacional. Se você tem alguma mágoa no seu coração, se você tem alguma tristeza, se alguém te machucou, se alguém fez alguma coisa ruim com você, perdoa. Perdoa porque o perdão é divino. O perdão é maravilhoso. Quando você perdoa alguém, perdoa alguém que fez um mal para você, te prejudicou no trabalho, te prejudicou na sua vida, na faculdade, na escola, perdoa. Perdoa essa pessoa porque o perdão é divino. Na verdade, quando você perdoa, você perdoa a você mesmo. Então, vai fazer bem para você. Então, faça. Perdoa. Perdoa que Deus vai curar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Crê em Deus, que Deus vai fazer o melhor para você. E é isso que eu falo. Perdoa. Se você perdoar, você vai ser um milagre. Amém. Amém. Você tem uma frase sobre perdão, sobre a brasa? Ah, que o perdão é uma brasa que você segura e que, na verdade, só machuca você, né? Você segura achando que você está retendo a pessoa ali, que você está esmagando ela, mas ela está queimando a sua própria mão, né? Então, você precisa se liberar. Sim, é verdade. Se libertar disso daí. Aproveita esse tempo. Vou olhando para a câmera da verdade. Aproveita esse tempo que você tem e perdoa. Tem muita gente que deve ter pedido o seu perdão, você deu as costas, perdoa, porque você perdoando, Deus vai fazer coisas boas para você, porque o perdão é uma dádiva de Deus, né? É uma coisa... Se você perdoar, Deus te perdoa todos os pecados que você fez. Amém. Glória a Deus. Eita, que episódio lindo ainda, né, Leilene? Pois é. Pois é. Tem o resumo ou não? Olha, é superação, né? E uma vida de fé e você ter um verdadeiro encontro com Deus ali através do posicionamento. É verdade. Precisa de coragem para se posicionar. É verdade. Você reconhecer as suas fraquezas e as suas limitações. Amém. Gente, vocês querem deixar um agradecimento para alguém? Ah, eu quero agradecer, quero mandar um beijo para a minha filha, a Luísa e o Eduardo. Eduardo, eu quero agradecer primeiramente a Deus, os nossos pastores, que têm nos conduzido tão lindamente em tudo que eles têm pregado, falado e direcionado. Quero agradecer vocês pelo convite. A gente... Não é fácil também, é um posicionamento aqui, né? E agradecer vocês pelo convite, por a gente poder dividir um pouquinho, uma partezinha pequena da nossa história e também para o meu filho Eduardo, não esqueci de você não, filho. Um beijo para vocês, amo vocês e é só agradecer a Deus mesmo, que vocês façam muito sucesso, porque ser um milagre é bênção de Deus. Amém. E aí, Fê? Primeiramente, agradecer a Deus, né? Agradecer tantas coisas, tantas pessoas que eu preciso agradecer. Espero não esquecer ninguém. Eu tenho que agradecer a minha família, a minha esposa, que graças à minha esposa foi tudo... Vai chegar nesse momento de a gente estar aqui, que é uma vedada de chave. Acredito que esse dia, esse episódio 58, vai ser uma vedada de chave. Para a gente vai ser, então, se o objetivo de vocês é atingir uma pessoa, você pode ter certeza que já atingiu duas. É verdade. Duas pessoas já foram atingidas aqui, então a gente agradece demais a vocês. Que hoje seja um diferencial, claro, na nossa vida, mas quero agradecer a minha esposa novamente, porque ela que me colocou nos caminhos do Senhor, ela me deu uma família linda, ela me ajudou em muitas coisas, na minha carreira profissional, nos meus estudos, mesmo no momento do pôquer lá, ela me ajudou bastante e tal, porque ela deixava eu estudar, deixava eu jogar, enfim. Quero agradecer demais a minha mãe, a minha mãe sempre foi muito guerreira, muito minha parceira, minha mãe é uma vitoriosa. Ana Rosa, eu te amo demais, mãe, eu agradeço meus filhos, a Luís e o Eduardo, que são duas bênçãos, que eu amo muito. Minha avó, acabou de completar 90 anos, minha avó, ela sempre foi da igreja, ela toca piano até hoje na igreja, eu quero agradecer a minha avó. Meus dois irmãos, o Fábio, que mora nos Estados Unidos, já está há quase 30 anos nos Estados Unidos, eu quero agradecer a ele demais, que ele sempre foi uma bênção na minha vida. Agradecer meu irmão Pedro, também o mais novo, que graças a Deus ele está bem, foi curado e tal. E eu tenho muitos amigos para agradecer, muitos amigos mesmo, todos eles sabem que foram importantes na minha vida, meus amigos, tem alguns especiais que eu tenho que citar aqui, quero agradecer o Érico, o Bruno, que são dois irmãos fantásticos, que me ajudou, que abriu a casa deles, que na casa deles eu sentei a mesa com eles, dormi no quarto com eles, abriu o guarda-roupa da casa deles, eu sou muito grato ao Bruno e o Érico, e mais alguns, Gabriel, enfim, tem bastante amigos aí que eu preciso agradecer, não quero citar nomes, mas esses dois eu precisava citar, que são especiais. Agradecer o meu trabalho, tenho o Márcio, que foi o meu gestor, o Márcio José, um abraço para você, você vai assistir, tenho certeza. E agradecer vocês, vocês são uma bênção, vocês estão aqui abrindo a caixa de muitas pessoas e com isso estar abençoando pessoas, vocês são um milagre mesmo, vocês são especiais, a gente identifica bastante com vocês, vocês são casais que identificam demais, apesar que o Emerson é conitiano, vocês são palmeirense, eu quero agradecer demais a vocês, desculpa o agradecimento, isso é um pouco longo, quero agradecer muito meus líderes, que são a Gisele e o Samuel, são fantásticos, Gisele e Samuel, vocês são demais, sou muito grato a vocês, nós somos coordenadores do parque, eu sou coordenador do parque, a Kelly é coordenadora da recepção, dos voluntários, a gente é muito grato a vocês, quero agradecer também os líderes da Diaconia, que é o pastor Marcelo, a pastora Vanessa e o pastor Jair, a Cassiane, que são bênçãos lá, graças a eles, eles são, que guia todo aquele povo lá que não é fácil, então é só agradecer, 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 é gratidão, isso, é isso aí, Dona Helene, uma bênção aí hoje, hein? Hoje foi muito forte, né? É verdade, e eu espero você na próxima semana. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo.